Fala pessoal, muito boa tarde. Hoje dia 1º de julho, o dia da grande queima dos 50 quadrilhões da Baby Doge. Sexta-feira, final de semana, a grande expectativa se gerou em torno dessa queima. E basicamente nada mudou nas nossas carteiras. Então vamos entender isso aí, vamos entender o que aconteceu e vamos entender quais são as novas projeções e possivelmente muitos membros da comunidade, a gente faz parte da comunidade Baby Doge, muitos membros reclamando. Vamos aguardar ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos entender isso aí. No vídeo anterior que a gente mostrou, o fornecimento circulante que a gente estava aqui mostrando no CoinMarketCap era 115 mil e pouco. E hoje, dia 1º, como vocês podem ver aí, a gente continuou com os mesmos 115 mil. O que foi que aconteceu. Basicamente nada mudou. Pensei bom aqui, o contrato começa com 0,74, contrato na BSC, a BSC Smart Chain. Vamos mostrar o gráfico mais uma vez. Eu mostrei esse gráfico no vídeo anterior, quem quiser ver, dá uma olhadinha lá, quem não viu ainda. A gente fez toda a análise desse gráfico e a gente disse o quê? Que nós estávamos praticamente no patamar inicial do lançamento da moeda aqui em termos de preço. E, na ocasião do vídeo anterior, o preço basicamente estava nesse mesmo lugar. E hoje, dia 1º, depois da queima dos 50 quadrilhões, eu já mostrei lá no supply circulante e estou mostrando aqui no gráfico também, basicamente se encontra no mesmo lugar. Nada foi alterado aqui na rede da BSC Smart Chain. O que é que acontece? Indo no site do Cundico, que é o site que a Baby Doge está utilizando aí para fazer as divulgações, realmente o ranking melhorou, melhorou bastante. Hoje, a Baby Doge está ranqueada na 125ª posição. É um ranqueamento muito bom, perfeito, pessoal? Bacana, show de bola. Quando a gente vem para o gráfico, a gente está aqui no gráfico de 7 dias, o que é que a gente percebe? No gráfico de 7 dias, a gente teve um aumento de 16%, perfeito, show de bola. Nas últimas 24 horas, a gente teve um aumento de 2,8% e praticamente devolveu tudo. Vamos olhar o gráfico. Então, dia 1º de julho, hoje o dia da expectativa. Então, logo no começo do dia, a partir da meia-noite, o gráfico deu essa alta aqui e, em seguida, o pessoal já realizou e, basicamente, está elas por elas. Eu gosto bastante de utilizar esse gráfico para gravar vídeos para vocês, que é bem fácil da gente entender. Essa galera que entrou aqui, desde os dias 30 e os dias anteriores, fez esse movimento de alta, a galera do day trade, e, em seguida, já botou no bolso, perfeito? Agora, vamos ao que interessa, porque nada mudou nas nossas carteiras. Basicamente, teve uma mudança que eu vou falar. Pessoal, perceba aqui, o contrato da BSC começa com 0,74, mas quando você vem aqui do ladinho que clica, a gente tem a possibilidade do contrato para adicionar na carteira Metamask, que muita gente utiliza, da rede Ethereum. E é exatamente aqui que está o segredo de nada ter mudado na maioria das nossas carteiras. Nós, meros mortais, as pequenas sardinhas do mercado aí, das criptomoedas. As grandes baleias, basicamente, elas estão posicionadas em Baby Doge aqui na rede Ethereum, perfeito? Perfeito. Contrato 57. Que foi exatamente nessas carteiras onde a gente teve as grandes mudanças da queima desses 50 quadrilhões que ocorreu no dia de hoje, perfeito? Na rede da BNB, contrato 74, nada mudou, como eu já mostrei, vou só trazer o gráfico mais uma vez, nada mudou ainda, tá? E aí, tem muita gente falando, a gente procurou saber, leu, entendeu as coisas aí para trazer esse vídeo para vocês. O que é que acontece? Tem muita gente dizendo que ainda vai atualizar aqui na rede da BNB, que ainda vai atualizar, né? Outros dizendo que não vai atualizar, outros dizendo que a queima na rede da Ethereum foi somente para manter as baleias posicionadas aí, né? E, de fato, o que é que acontece? O que acontece, pessoal, de forma muito simples para vocês entenderem, é o seguinte. Imagine que você tem dinheiro depositado num banco e tem dinheiro depositado em outro banco. Vamos colocar nomes aqui. Você tem dinheiro depositado aí no Banco Inter da Vida, você tem dinheiro depositado no Nubank da Vida, que são bancos bastante conhecidos aí. Então, por exemplo, o seu dinheiro está, vamos chamar aí de uma poupança, uma poupança normal. Então, né, no Banco Inter, sua poupança no mês de aniversário rende X e no Nubank ela também rende X pelo juiz da poupança. Só que o que acontece? O Nubank, por exemplo, pode fazer uma promoção de antecipação de pagamento aí de cartão de crédito, alguma coisa nesse sentido, te dá um cashback. Então, sua poupança no Nubank, no final do mês de aniversário dela, ela pode render um pouco mais do que a mesma poupança no Banco Inter. Então, seu dinheiro depositado, né, digamos, seus reais depositados em um banco e no outro, né, não quer dizer que ele vai crescer ou diminuir igual ou se valorizar igual. É exatamente esse mesmo entendimento aqui, né. Quem negocia Ethereum, né, quem negocia, melhor dizendo, Baby Doge pela rede Ethereum, né, foi que viu sua carteira mudar nesse momento, né, no dia de hoje com a aquém desses 50 quadrilhões. E nós, a grande maioria, nós as sardinhas e as pequenas do mercado, né, todos nós, né, no geral, no geral, né, nós negociamos pela BEP20, pela BEP20, pelo BNB, né, pela BNC Smart Chain. Então, né, é onde a muvuca, vamos chamar desse jeito, está posicionada. E é por isso que a gente não notou, né, diferença aqui no supply de 115 mil e nem diferença no gráfico. Já no site da Condico, a gente percebe essa diferença, né, no ranqueamento e na mudança do gráfico e na valorização aqui dos 7 e dos 14 dias, né. Então, isso é ruim, isso é bom, né, como é que a gente entende isso enquanto sardinhas? No geral, o lado positivo disso é a gente ter valorização. Todas as vezes que qualquer criptomoeda entra no rapaz, a gente tem valorização. Então, né, o pessoal que faz day trade aí, ou até swing trade em curto prazo aí, 5, 6 dias, né, pegou essas valorizações que a gente está vendo aqui. Perfeito? Perfeito. Esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que vocês olharem direitinho nas carteiras de vocês, né, com todo esse rapado da BEP20, ela aumentou um pouco de valor, né, pode olhar que o valor melhorou um pouco em função de criptomoedas que foram adicionadas. Todas as vezes que tem transações na rede, a gente que já está posicionado em BEP20, né, a gente ganha um pouco dessas moedas. Então, dê uma olhada aí, vejam que as moedas de vocês aumentaram. Isso é outro ponto importante. Perfeito, pessoal? E o segundo ponto importante é essa questão da revolta aqui da comunidade, perfeito, né? A gente está com alguns comentários aqui, deixa eu atualizar de novo a página só pra ver se tem mais coisas novas. Pessoal cobrando aí a queima, né, a queima da BEP20 na nossa rede BNB, né, na nossa rede BNB. Então, agora eu preciso queimar na BSC, né, outro perguntando aqui o que aconteceu, queimou 50 quadrilhões e não atualiza na BSC, como eu já mostrei, não vai atualizar, não, pessoal? Há quem acredita que vai, mas não vai, né? Vocês estão enganando a gente, vão acabar perdendo a confiança da comunidade, isso acontece, fica atento. Se acontece fácil, fica atento. Outro comentário aqui, há 12 horas atrás, o que deve estar acontecendo? Que na rede BSC ainda não foi travado 50 quadrilhões, que é mais na rede Eterno, entendeu? Mas provavelmente mais tarde vai ser dado baixa na rede BSC, né? Isso aqui, né, um dos comentários já era velhinho, né, que acredita aí que muda na rede BSC, mas atentem aí pro exemplo que eu dei pra vocês em relação aos bancos, né? E aqui outro colega dizendo que o que interessa, né, é a quantidade circulante foi diminuída, né? A Moscano deve divulgar só na rede BSC, né? Então as opiniões ficam meio que divididas aí, né? E o que prevalece no geral é que como o pessoal tá cobrando aqui, ó, como o pessoal tá cobrando, veja o que eu falei pra vocês em relação às baleias aqui na Eterno, o que o pessoal tá cobrando é queima, né, queima agora na rede BNB. E sim, quando essa queima acontecer, que já tá especulando, e provavelmente, né, já tem conversa aí de que é uma exigência aí do CISI, que é uma exigência da Bynes, né, de meu supply circulante pra que haja listagem, né? Então, em resumo, o que é que a gente pode perceber, né, com todos esses murmuros aí, que a gente tem, né, hypados acontecendo, nesses hypados dá sim pra gente, mesmo sendo sardinha, ganhar um dinheiro, né, a gente tem feito isso, né, a gente deixa a nossa posição fixa lá em Baby Doge, né, e outro dinheiro extra ali que a gente fica movimentando, a gente vai fazendo essas posições de Day Trade e de Swing Trade. Então, a gente vai melhorando aí a nossa posição pra não ficar de fora. Perfeito, pessoal? E com essa cobrança da comunidade de nova queima na BNB, na rede BNB, e com a possibilidade aí de seis exigências da Bynes, de CISI, né, então a gente continua mantendo esse hype aí da Baby Doge, e mantendo esse hype da Baby Doge nesses próximos 30 dias, 60 dias, a gente continua fazendo esses pequenos após, né, e realizando lucro aí em quatro, cinco dias com cinco, dez por cento de alta, né? Isso é muito dinheiro, isso é muito dinheiro, né, pessoal? Você tem aí uma poupança, por exemplo, com juros de um pouco mais de seis por cento ao ano, ou então, né, você fazer seis, dez, quinze por cento, né, em cinco, sete dias no seu capital aí, é um puto de um investimento. Perfeito, pessoal? Então, esses esclarecimentos que eu queria trazer pra vocês, né, a gente continua posicionado em Baby Doge, a gente continua fazendo após, a gente continua acreditando em Baby Doge, né, só trazendo esse entendimento pra vocês aí, né, já que nada mudou muito em termos de carteira pra gente nesse momento. Mas vamos continuar acreditando e aguardando que coisas novas e coisas boas, né, vem por aí. Bacana, pessoal? Obrigado por quem vê o vídeo, quem puder ajudar o canal se inscrevendo, deixando um comentário, a gente agradece. Obrigado e até o próximo vídeo.